Estão abertas até domingo as inscrições para o programa Bolsa Atleta do Governo Federal. A seleção é específica para atletas das modalidades olímpicas e parolímpicas. Os atletas selecionados vão receber a Bolsa por um ano para se dedicar com exclusividade a treinamentos e competições. Podem se candidatar ao benefício atletas de alto rendimento que obtiveram bons resultados em competições nacionais e internacionais. De acordo com o Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta é o maior programa mundial de patrocínio individual de atletas. As bolsas variam de R$ 370 a R$ 3.100 mensais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Ministério do Esporte. De Brasília, Daniela Almeida.